Olá, bem-vindo de volta ao meu canal gratuito de tutoriais de IA. Hoje mostrarei como todos podem criar seu próprio site de maneira fácil e gratuita. Você só precisa fornecer algumas informações para as ferramentas de IA, e elas gerarão cópia do site, imagens, design, menu e muito mais em um ou dois minutos. A melhor parte é que você receberá um nome de subdomínio e hospedagem gratuitos. Vamos experimentar quatro construtores de sites de IA gratuitos. Vou guiá-lo através de um processo passo a passo e mostrar-lhe os resultados, para que possa decidir qual é o mais adequado para si e para o seu negócio. Vamos começar? Oh, espere um minuto, passei horas criando este tutorial gratuito apenas para você. Você poderia, por favor, me dar cinco segundos do seu tempo para curtir e comentar rapidamente. Muito obrigado, meu querido. Tutorial gratuito do construtor de sites Rokos AI One. Construtor de sites Rokos AI. Para criar um site gratuito usando esta ferramenta AI, acesse o site Rokos AI. Você pode encontrar o link na descrição do vídeo. Digite seu endereço de e-mail e clique no botão Criar meu site para começar. Escolha a categoria do seu site na lista, ou insira seu próprio tema na barra de prompt. Clique em Continuar e selecione os serviços que deseja oferecer. Depois disso, escolha o destino ou a finalidade do site. E adicione o endereço comercial, ou escolha Negócios Online, apenas se você não tiver um endereço físico. Digite o nome da sua empresa. E selecione três aspectos do seu negócio. Especifique como os visitantes podem entrar em contato com você. E personalize o estilo. A paleta de cores. E os pares de fontes do seu site. Depois de encontrar a melhor combinação, clique em Criar meu site para começar a gerar seu site AI. A ferramenta AI fornecerá um editor de site para personalização, se necessário. Você pode alterar o logotipo, editar itens do site, menu ou fazer as modificações desejadas. Clique em Exibir site para ver seu site ao vivo. Aqui está uma versão ao vivo do site deste tutorial, Rockoos AI Website Builder. Você também pode usar seu próprio nome de domínio seguindo as instruções. 2. Leia AI Website Builder Este construtor de sites AI é incrivelmente fácil de usar. Vá para o site Leia AI. Link fornecido na descrição deste vídeo e clique no botão Get Started. Insira sua empresa ou categoria e clique em Avançar para continuar. Você tem a opção de responder a perguntas de IA para criação detalhada ou simplesmente clicar em Just Build My Website para um processo mais simples. Digite seu endereço de e-mail para confirmar que você não é um bot, pois essa ferramenta de IA não gosta de bots. Clique em Concluir para gerar seu site. Em seguida, clique em Exibir para ver seu site. Você pode editar diretamente seu site modificando seu menu, texto, imagens, sessões ou qualquer outra parte que deseja alterar. Clique no botão Ao vivo no canto inferior esquerdo da tela para visualizar seu site ao vivo. Aqui está uma versão ao vivo do site deste tutorial Leia AI Website Builder. O Pineapple AI também oferece um plano gratuito para criar e hospedar seu site. Para começar a usar esta ferramenta AI, clique no botão Try Now for Free. Escolha uma categoria de site nas opções ou digite a criação desejada na barra de Prompt. Clique em Próximo para continuar. Selecione seu objetivo principal no menu ou descreva seu próprio objetivo. Escolha a etapa do seu projeto e clique em Concluir. Agora, selecione o modelo base do site e clique em Personalizar AI para prosseguir. Personalize sua paleta de cores. Estilo de texto e estilo de botão. E clique em Avançar quando terminar. Insira os detalhes da sua empresa. Público-alvo e clique em Iniciar geração para instruir a AI a criar o conteúdo do seu site. Depois que a AI terminar de gerar seu conteúdo. Clique em Avançar para prosseguir. Essa ferramenta de AI solicitará que você crie uma conta usando sua conta do Google, Facebook ou GitHub para continuar processando seu site. Insira o nome e o logotipo da sua empresa, seguidos do nome do seu site. Clique em Avançar. Você receberá um editor online para adicionar, remover ou editar sessões e componentes do site. Você também pode fazer upload de suas próprias imagens ou usar o banco de imagens gratuito. Depois de terminar a edição, clique no botão Publicar para publicar seu site. Aqui está uma versão ao vivo do site deste tutorial do Pineapple AI Website Builder. 4. Clip AI Website Builder Para gerar um site gratuito usando esta ferramenta de IA, clique no botão Reivindicar seu site. Selecione a categoria e o objetivo do seu site. Digite o nome da sua empresa e clique em Avançar. Forneça informações sobre sua empresa, como endereço, número de telefone e logotipo da empresa. Você também pode adicionar suas próprias imagens e links de mídia social. Clique em Avançar após inserir todos os detalhes necessários. Depois que a ferramenta AI terminar de gerar seu site, você poderá editá-lo diretamente. Você pode modificar o menu, texto, imagens, sessões e outros parâmetros importantes do site. Depois de concluir o processo de edição, clique no botão Publicar. Digite seu nome, e-mail e senha e clique no botão Inscrever-se para prosseguir. Digite o nome de domínio desejado e clique no botão Publicar para colocar seu site no ar. Aqui está uma versão ao vivo do site deste tutorial. Clip AI Website Builder Obrigado por assistir. Por favor, curta, inscreva-se e comente para apoiar meu trabalho. Vejo você no próximo vídeo-tutorial de inteligência artificial. Bye-bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho